Muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença. Particularmente, a gente quer cumprimentar os integrantes da mesa, agradecer a presença de todos. Excelentíssima senhora juíza Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor juiz Jaime de Oliveira, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Lógico, nosso querido presidente desembargador Luiz Fernando, que vem e estava em uma reunião, vai ter a posse dos magistrados e vai ter que sair mais cedo, assim como a doutora Renata e a doutora Jaime, mas fez questão, mesmo com a agenda lotada, de estar aqui nos prestigiando. Agradecemos muitíssimo, presidente. Excelentíssima senhora desembargadora Ana Maria Pereira de Oliveira, coordenadora da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Rio de Janeiro. Excelentíssima senhora juíza Raquel Santos Pereira Crispino, coordenadora da SEVID, coordenadoria judiciária de articulação das varas da infância, da juventude do idoso. E a excelentíssima senhora Cláudia de Freitas Vidigal, secretária nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente, que também prontamente aceitou o nosso convite, assim que enviado e veio de Brasília para estar aqui nos prestigiando. Então, já faço a ressalva da pressa de alguns, extremamente justificada, de alguns desintegrantes dessa mesa e quero passar a palavra ao senhor presidente Luiz Fernandes, e ao senhor presidente Luiz Fernandes Carvalho, para que diga alguma coisa para todos nós. Bem, companheiros da mesa que já foram devidamente designados, doutora Renata Gil, presidente da AMAERJ, doutor Jaime de Oliveira, colega Jaime de Oliveira, presidente da nossa AMP, embagadora Ana Maria Pereira de Oliveira, coordenadora da SEJAE, doutora Raquel Crispino, coordenadora da SEJAE, doutora Cláudia Vidigal, secretária nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente, demais colegas magistrados, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, servidores, advogados, colegas, senhoras e senhores, a minha presença aqui e o doutor Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, que é o autor da iniciativa, o autor do projeto, de mais um projeto em torno da criança e do adolescente, mais um projeto para resguardar a proteção integral e que é também o diretor de direitos humanos, não é isso, Renata? Isso. De proteção integral da AMAERJ, da nossa Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, vem lançar esse projeto O Ideal é Real, Adoções Necessárias e o Tribunal de Justiça não poderia deixar de manifestar o seu apoio a mais essa iniciativa tão relevante, tão singular, que o doutor Sérgio propõe no âmbito da AMAERJ e depois, segundo o nosso colega presidente da AMB, juiz Jaime de Oliveira Neto, vai ser expandida para outras associações, para outros tribunais. Então, Sérgio, eu queria te parabenizar, te cumprimentar, dizer que é realmente mais uma ação articulada da sua iniciativa, o projeto Apadrinhamento, que é um projeto vitorioso, que já se expandiu, já criou estatura própria, dimensão própria e agora esse certamente o ideal é real, que trata exatamente da adoção tardia, dessas questões relativas à adoção de quem não é o público normal procurado para adoção, essas crianças de mais de três anos e adolescentes, aqueles que não são, não é o público normal que é procurado pela rotina daqueles que estão em busca, os adotantes potenciais, aqueles que buscam adotar uma criança, não estão geralmente focados ou voltados para essas crianças, são um pouquinho maiores ou para os adolescentes, então é mais uma iniciativa para aumentar essa percentual de pessoas que estarão procurando crianças ainda de tenra idade e jovens, adolescentes que não são normalmente procurados para adoção. Toda iniciativa em torno da adoção, que é um ato de amor, realmente é válida e é mais uma iniciativa do nosso colega Sérgio Ribeiro, a quem eu cumprimento, parabenizo, lamentando que eu, a doutora Renata, a doutora Jaime, os colegas, vamos ter que nos retirar porque é uma solenidade de posse de juízes novos, juízes que estão ingressando na magistratura logo em seguida, mas não poderia deixar esse Sérgio de vir aqui manifestar a adesão do Tribunal de Justiça, o entusiasmo do Tribunal de Justiça com mais esse projeto de sua iniciativa que mostra a sua vocação, o seu entusiasmo em relação a essas questões da nossa infância e da adolescência, que são tão desassistidas, principalmente os mais carentes, nós sabemos que o problema dos carentes é sentido com muito mais força, com muito mais intensidade e é para essa área que se voltam os seus projetos. Então eu queria te cumprimentar em breves palavras, dizer que vou ter que me retirar antes do encerramento da cerimônia, mas parabenizo não só a sua pessoa, como a AMAESB está tendo essa iniciativa, a que o Tribunal de Justiça evidentemente adere, e sei que a AMB também está aderindo e certamente outros tribunais também vão aderir a uma iniciativa tão importante para a área da criança e do adolescente. Parabéns e vamos dar sequência, ampliar e difundir mais essa iniciativa tão proveitosa e tão valiosa na área da criança e do adolescente. Obrigado. Doutora Renata Gil, presidente da AMAERJ, que teve a sensibilidade de criar a Diretoria de Direitos Humanos e Proteção Integral da AMAERJ, e assim como a Vossa Excelência, presidente, que em toda a sua administração apoiou irrestritamente a área da infância e juventude, também assim o fez a doutora Renata, tanto é que esse é um projeto que a gente teve ideia, mas só foi possível com o aval da doutora Renata e está sendo lançado pela AMAERJ. Então, com a palavra a doutora Renata Gil. Boa tarde a todos. Excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, pessoa em nome de quem cumprimento a todas as autoridades da mesa e os presentes, meus queridos colegas, senhoras e senhores. Em verdade, Sérgio, hoje é um dia de festa para a associação, porque nós vimos concretizar o projeto do apadrinhamento e agora estamos em uma segunda etapa do projeto ideal é real. Isso mostra que a associação realmente atingiu o seu escopo de interagir com a sociedade, de encontrar os seus grandes problemas e tentar resolvê-los não só com a nossa função, no nosso papel institucional de decidir adoções, de fazer mutirões de adoções, mas indo exatamente exatamente onde está o problema, para que a gente diminua todo esse abismo social que a gente vive em si, em especial na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que a sua iniciativa vai ser uma iniciativa abraçada nacionalmente. Hoje nós temos compromissos de outros colegas querendo adotar, porque essa é uma ideia que tem que ser adotada, ela não é imposta para nenhum juiz e para nenhuma cidade, em nenhum grupo. Então, eu tenho certeza que, com o seu carisma, com o seu entusiasmo, eu ainda há pouco falava com a Raquel Crispino, minha colega, que quando a gente faz as coisas com paixão, com amor, a gente realmente consegue transmitir e alcançar os objetivos. E, Sérgio, durante todo o período em que você trabalhou com a gente na associação, nesses 11 meses, à frente da sua paixa, que é exatamente a proteção integral, a gente vivencia essa sua paixão pela causa, você busca os contatos, você se dispõe a deixar a sua família a qualquer hora para ir à Brasília, para ir encontrar as autoridades que podem ajudar na realização do projeto. Então, eu queria deixar aqui o meu registro de agradecimento por você realmente engrandecer o Judiciário do Rio, engrandecer a magistratura fluminense e a sociedade carioca. Eu acho que o passo que você está dando é um passo memorável, vai ficar marcado na nossa história. Conte com a Amaerj para todo o desenrolar do projeto. E, hoje mesmo, eu falava com a imprensa o seguinte, por que é importante a deflagração pública de um projeto como esse? Porque a sociedade, às vezes, não conhece o problema como ele realmente acontece. Então, a gente tem crianças abrigadas fora do perfil de adotantes, crianças de grupos de irmãos, crianças com deficiência. Então, às vezes, as pessoas pensam, meu Deus, mas a fila da adoção é tão grande, mas para essas crianças, não. Então, a gente já estaria minimizando todo esse abrigamento enorme durante a vida toda, às vezes, de uma criança, um jovem, às vezes, sai aos 18 anos, muitas das vezes, aos 18 anos do abrigo, por desconhecimento da sociedade. O nosso povo é um povo muito solidário. Eu tenho certeza que, conhecendo o problema, a gente vai atingir esse objetivo de diminuir esse abrigamento e um sonho possível de diminuir as causas de abrigamento. A gente vai trabalhando cada vez mais para chegar ao foco do problema. E é muito emblemática essa aproximação do juiz da sociedade. Você saiu do seu gabinete e você foi buscar realmente dar os braços para a sociedade, para ajudar, para a gente construir realmente um mundo melhor para todos nós. Então, a AMAERJ parabeniza o Sérgio, parabeniza o Tribunal de Justiça, que durante todo esse tempo não negou apoio, em momento algum, o Tribunal caminhou com a AMAERJ durante todo esse período. E isso é difícil, porque, às vezes, politicamente, a gente não consegue orquestrar tantas vertentes, mas houve essa conjunção de esforços e, por isso, a gente está aqui. Hoje, eu tenho certeza que a gente ainda vai ouvir coisas melhores de mais instituições aderindo e apoiando. Sucesso, parabéns e muito obrigada a cada um de vocês. Eu sei que aqui, no auditório, tem um braço do Sérgio em cada cantinho aí, que ajuda realmente a gente a divulgar e deflagrar o projeto. Parabéns, vocês estão de parabéns e que nós tenhamos muito sucesso com essa nova iniciativa. E contem sempre com a nossa AMAERJ. Muito obrigada. Doutor Jaime, presidente da Associação de Magistrados Brasileiros, aqui eu passo a palavra. Agradeço mais uma vez a presença e passo a palavra. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar a todos. Dizer da nossa alegria de estar aqui no Rio agora, pela primeira vez, como presidente da AMB. Estive aqui várias vezes na condição de presidente da APAMAGE, depois de candidato. Quero parabenizar o presidente Luiz Fernando, está terminando aí a sua gestão. Foi presidente da AMB. Eu já era magistrado quando ele foi presidente, pude participar, pude acompanhar uma boa parte do seu trabalho e também pude acompanhar o que foi feito aqui no Rio. Não foi uma gestão fácil, como acho que de nenhum presidente de tribunal nesse período, mas enfrentamos muitas dificuldades, mas o presidente sai, como saiu da AMB, com uma imagem de muita dedicação, de muito esforço em prol do judiciário. E eu agradeço muito, viu, Luiz Fernando, porque não só a tua geração lá como presidente da AMB, mas vários presidentes daquela época, que hoje quase todos aí assumindo presidências de tribunal, isso é importante, isso é importante, porque é importante para o associativismo e é importante para a instituição, porque faz esse intercâmbio aí de vivências. A Renata Gil também agradeço muito o convite que me fez para vir ao Rio, para participar deste e do outro evento que teremos na sequência, acompanhado aqui do presidente do tribunal. Renata, nossa vice-presidente institucional, agora grande comunicadora também, depois da entrevista na Rede Globo. Eu sou muito feliz de contar com o apoio da Maerje, do apoio da Renata e dos cariocas todos que nos ajudaram nessa última eleição. Ao Sérgio, o que eu posso dizer, em nome da AMB, da nossa administração, é que conte conosco, está lá na diretoria também, conte conosco para dar dimensão nacional ao seu projeto, para conversar com os presidentes das demais associações. Para levarmos isso, são muitos projetos que têm nascido de iniciativas pessoais de magistrados no Brasil todo, como esse, seu projeto, e eles precisam de ganhar dimensão nacional, porque são essas as experiências, são essas, a Renata há pouco falou, do caráter solidário do brasileiro, é verdade, nós somos solidários, precisamos, às vezes, ser lembrados disso, mas somos. Estamos vivendo um momento de um pouco de extremismo, um pouco de revolta, o brasileiro está meio fora do seu padrão, vamos dizer assim, precisamos retomar o padrão do brasileiro. E retomar o padrão do brasileiro é com esse tipo de projeto, com esse tipo de lembrança, não é? Estava lendo aqui o material informativo, e você chamando atenção para o fato de que temos mais interessados em adoção do que crianças para serem adotadas, e, no entanto, elas não são adotadas. Então, essa é uma constatação simples, que muita gente fica parada diante dela, mas que você não ficou. Diante da constatação, resolveu tomar uma iniciativa. E essa iniciativa tem o nosso apoio, o meu pessoal, o da MB, e o que for possível, já está na diretoria, é só dizer o que a gente tem que fazer, porque o presidente tem que ser provocado, e a gente vai fazer. Então, sucesso na empreitada, sucesso a todos os que aqui estão presentes e que vão abraçar essa causa, e o que tiver ao nosso alcance, farei com todo prazer. Aproveito para saudar a todos, não pude citar o nome de todo mundo, que não tenho aqui, não gravei, mas a Ana Maria disse que é a única desembargadora com esse nome aqui no Tribunal de Justiça, a única magistrada. Então, meu abraço aí para todos vocês, contem comigo, estou sempre à disposição, podem, qualquer coisa que precisem da MB, que ela possa ser útil, vamos trabalhar juntos. Parabéns e obrigado. Obrigado. Obrigado, presidente. Esse apoio é importantíssimo. E agora, o presidente do Tribunal da MB, da MAERJ, tem que se retirar para a posse dos novos juízes. Eu agradeço a presença. Aproveito para chamar a deputada Tia Ju, por favor, para vir compor a mesa. Bom, eu gostaria de chamar também para compor a mesa a madrinha do projeto de apadreamento, a desembargadora Sueli Lopes Magalhães, a minha colega Vanessa Cavalieri, por favor, também, venham. Doutora Silvana do Monte Moreira, gostaria de convidar também para compor a mesa, grandes parceiros de grupos de apoio à adoção e integrantes da Sejoe também. Bem lembrado para a desembargadora Ana Maria. Desembargadora Ana Maria, quem eu passo a palavra agora? Logo para mim? Quem mandou eu falar, quem mandou eu dizer alguma coisa aqui do lado, ele ia passar para mim. Olha, primeiro, boa tarde a todos. Saúdo a todos na pessoa do Sérgio, que é uma pessoa que já foi descrita aqui, não preciso acrescentar o que foi dito, mas essa pouca experiência que eu tenho tido na Comissão de Adoção Internacional, onde eu estou há cerca de dois anos, me mostra que o que se vai fazer aqui é exatamente dar cumprimento àquilo que está na Convenção de AIA. Eu lido com a adoção internacional e eu costumo dizer que a adoção internacional é o fim da linha, é aquilo que não conseguiu ter para aquela criança e adolescente que não logrou ser reintegrada à sua família ou, eventualmente, à sua família extensa, de ter algum parente próximo que pudesse acolhê-lo e também não logrou obter uma adoção nacional. E são essas crianças e adolescentes que acabam esquecidos, que acabam se tornando, ao longo do tempo, invisíveis, porque não era aquele perfil imaginado, porque eu não quero, eventualmente, me dispor a adotar alguém que já tem uma idade um pouquinho mais elevada, porque eu não sei se eu serei capaz de fazer, de ter nessa criança, nesse adolescente, aquele ideal. Só que, na verdade, quem está procurando uma família é a criança, e é para ela que a gente tem que olhar. E a Convenção de AIA diz que ela tem um princípio, que é o de que a gente tem que preservar a cultura e o país de origem daquela criança. Então, primeiro a gente busca a adoção nacional, para depois, caso ela não seja possível, chegar à adoção internacional. E a adoção internacional, eu acabava de dizer isso à doutora Cláudia, que ela é ainda cercada de um imenso preconceito por todos nós, pela sociedade como um todo, e por nós, magistrados. Vamos fazer a nossa meia-culpa também. Ah, o que será que vai acontecer com essas crianças no futuro? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? O que vai... Vamos mandar para que país? O que vai acontecer? Ah, essas crianças estão sendo levadas daqui para tráfico de crianças, para compra de órgãos. O que está acontecendo com elas? Isso, na verdade, é um mito que se criou, e que talvez, se a gente tivesse hoje uma divulgação maior do que é a adoção internacional, isso tudo cairia por terra. Agora é ano retrasado, a gente está no início do ano, mistura todas as estações. A Comissão de Adoção Internacional viu um grupo de seis irmãos serem adotados, foram para a Itália, não foi um casal que adotou seis crianças ao mesmo tempo, mas foram três famílias que acolheram aquelas crianças, e foi uma coisa lindíssima, porque o menino mais velho, que tinha 12 anos, não é isso? 12 anos, ele, juntamente com os irmãos, ele ajudou a equipe técnica a saber quem iria viver com quem naquele grupo de irmãos, pelas afinidades que tinham. Então, isso foi uma coisa belíssima, e que a gente viu que está dando certo. Mas a gente não precisa ir longe para ver que dá certo, nós colocamos na página do tribunal, que é o portal da infância e da juventude, no destaque que tem lá para a adoção internacional, a gente coloca um texto, que eu peço que todos leiam quando tiveram uma oportunidade, que foi escrito em 1998, pelo desembargador Alírio Cavalieri, narrando fatos que aconteceram em 1970, de sete crianças que foram adotadas por famílias suecas, naquela época não tinha Convenção de AIA, não tinha Estatuto da Criança e do Adolescente, não tinha a Lei 12.010, que hoje rege a adoção, e ele, juntamente com um procurador de justiça, um promotor de justiça, com um curador de infância, e juntamente com a equipe técnica da Vara de então, 1970, eles deliberaram a adoção dessas crianças, fazendo estudos, tirando fotos, trazendo informações, e ele coloca nesse texto as regras que ele observou de ver se aquela criança seria uma criança de segunda classe, entre aspas, no local para onde ele iria, que era preciso saber quem eram as pessoas que estavam adotando aquelas crianças, e essas regras foram as que depois acabaram constando da Convenção de AIA, que são respeitadas por todos os signatários. Então, eu penso que essa iniciativa do doutor Sérgio, junto com a MAERJ, e através da MAERJ com a parceria do Tribunal, vai dar oportunidade, vai dar mais visibilidade a essas crianças que acabam esquecidas. E o que nós precisamos fazer como magistrados é também ter a coragem de chegar ao momento e dizer assim, nós já tentamos a adoção nacional, será que a gente também poderia tentar a adoção internacional? Será que a gente poderia buscar esse caminho? Então, eu penso que hoje, num mundo globalizado, em que tudo se sabe, eu digo para a equipe técnica da ECEJ, que uma dessas crianças que saiu daqui com 9, 10 anos, se ela estiver numa situação de perigo, ela vai entrar numa lan house e vai entrar em contato com a gente, porque o WhatsApp, todos esses mecanismos que hoje se tem de contato, o mundo hoje é uma grande província. Então, essa ideia de que não há controle, há um total controle. A adoção internacional só existe com um controle, primeiro, do Ministério da Justiça, a autoridade central, é ela que credencia os organismos que tratam da adoção internacional. Cada Estado tem comissões de adoção internacional, elas são, no nosso país é uma federação, então, cada Estado tem uma. Cada Estado tem uma autoridade que é um magistrado, ou o presidente do tribunal, ou o corregedor. Então, tudo isso é muito cercado de cuidados. E, por isso, a gente também não pode ter, a gente precisa tirar esse olhar preconceituoso. Mas, para a gente chegar à adoção internacional, a gente precisa tentar a adoção nacional. E essa sua iniciativa, Sérgio, vai exatamente dar visibilidade a essas crianças. Eu vi que você coloca aqui, numa das estratégias, a divulgação do programa Quero uma Família, do Ministério Público, que é um programa extraordinário, que, na verdade, dá a possibilidade de dar visibilidade a essas crianças mais velhas, e que foi um projeto construído também com a parceria da magistratura, que eles, antes de lançarem o projeto, eles submeteram esse projeto numa reunião de trabalho, para que a gente criticasse, para a gente dizer, quais os problemas que isso pode trazer. Então, a sua iniciativa de também trazer essa divulgação desse projeto, que é importantíssimo, e que a gente está buscando divulgar também para aqueles que são habilitados para a adoção internacional, para que isso aconteça. Porque, embora os estrangeiros tenham uma visão um pouquinho diferente do brasileiro nesse sentido, eles adotam com mais facilidade grupos de irmãos, eles adotam com mais facilidade crianças mais velhas, mas os países também têm muita dificuldade de acolhê-los pelo receio dessa diferença cultural, que quanto mais velha a criança vai ficando, quando vai se tornando adolescente, é óbvio, é muito mais difícil. Eu não tenho conhecimento técnico de psicologia, certamente aqui a sala está repleta de pessoas que têm esse conhecimento, é muito mais difícil alguém de 12, 13 anos chegar num país diferente do que uma criança de 5 anos, de 3, 4 anos. Então, isso tudo gera esse problema. E esse seu projeto vai poder fazer essa, dar essa importância a essas crianças mais velhas que acabam ficando esquecidas nos abrigos, e aí vem, a idade vai chegando, e com 18 anos, ou com mais de 12 anos, já é, eu diria que hoje com mais de 9, 10 anos, já se torna muito difícil a adoção. Então, só posso te parabenizar e agradecer a você essa iniciativa, e isso vai ajudar a divulgar também para os nossos colegas, olha, tentamos a adoção nacional, e essa é uma reflexão que nós precisamos fazer, é até quando nós devemos tentar, quanto tempo nós devemos tentar, para que a gente possa proporcionar uma família para essas crianças que estão lá abrigadas, pelos mais variados motivos, mas que têm o direito, eu recentemente li em algum texto sobre a adoção internacional, e que a pessoa dizia isso, a pessoa tem direito a buscar o seu espaço, o seu quarto, e não ter que dividir os quartos, o banheiro, o espaço, não ter outra, ter uma atenção dedicada a ela. Então, acho que o seu projeto só vem somar, e eu só posso te dar os parabéns, e dizer, conte com a Sejai, para o que for necessário. Obrigado, embarradora. Deputada Tiaju, presidente da Comissão de Direitos da Criança e Adolescente da LERD, também sempre apoia as nossas iniciativas. Com a palavra, por favor, Tiaju. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria saudar aqui, primeiramente, o doutor Sérgio, parabenizando pela iniciativa, pelo belíssimo projeto. Eu sou uma grande adepta da adoção, porque sou filha de pai adotivo, que foi adotado. Então, eu sempre gosto de frisar que eu estou aqui, hoje eu tenho família, hoje eu tenho projeção política e, enfim, social, como pessoa, como cidadão, porque uma família adotou o meu pai e deu a ele o direito de poder constituir a sua própria família. Então, a adoção é algo que, para mim, é super essencial e tem tudo a ver com a minha vida. Saudar a doutora Raquel, que eu fico muito feliz aqui de revê-la sempre, sempre, sempre. E, na pessoa dela, saldo todas as demais da mesa, a nossa querida Silvana, que a gente está sempre junto aí nas lutas, não é, Silvana? Nas batalhas pelos direitos de criança e adolescente. Peço desculpas, já pedi ao doutor Sérgio, mas quero pedir em público, que cheguei um pouco atrasada, porque eu estava em uma reunião com a Secretaria de Assistência, brigando para garantir direitos de criança e adolescente. Então, a gente tenta se dividir um pouco nas agendas, mas era importante para mim estar aqui também e dizer que esse projeto, doutor Sérgio, é mais do que ideal e do que real. É um projeto sonhado pelas crianças, acima de tudo. É um projeto que eu vejo que é o sonho das crianças que desejam ser adotadas. Assim como as famílias que desejam adotar e ter o seu filho no seio, constituir a sua família a partir da adoção, por diversas e inúmeras questões, eu conheço pessoas, por exemplo, minha irmã, que era adotiva, já faleceu, eu era caçula, mas, apesar da minha família já ser grande, de oito irmãos, a minha mãe ainda adotou mais uma. Quer dizer, não era pelo simples fato e desejo de querer ter um filho, mas ela quis adotar mais uma. E a família ficou um pouco maior. Assim também as crianças, que por diversos motivos estão ali acolhidas, elas têm um sonho de ter as suas famílias. E elas idealizam a família, elas sonham com essa família, elas desejam essa família. E o tempo, por diversas questões, vai passando. E essas crianças vão ficando com seus sonhos meio que frustrados. Um projeto como esse, que vem trazer a visibilidade de toda a sociedade de que essas crianças existem e que ela está sonhando com uma daquelas famílias que sonham em ter um filho, é superreal e superimportante. É um projeto que a gente tem que aplaudir de pé, porque é algo que vai trazer para as crianças que já saíram daquela idade de preferência da maioria dos adotantes, o sonho de poder ter a sua família. Eu sempre visito, e eu estou devendo ainda visita nos abrigos das varas que o doutor Sérgio cuida, mas eu estou me de boa chegar lá, doutor Sérgio. Mas eu visito muito os abrigos. E as crianças, elas sempre correm para perguntar para a gente, se você veio me buscar, você vai me levar? E é sempre os maiores que fazem essa pergunta para a gente. É sempre uma dor muito grande entrar e sair desses abrigos, porque essa pergunta sempre vem. Tia, você vai me levar? Você veio me buscar? Ou seja, eles idealizam, mas eles não idealizam o rosto. Eles, às vezes, na maioria das vezes, não idealizam cor de mãe, raça, eles não idealizam nada disso. Eles idealizam uma pessoa que vai chegar lá, uma família, ou um casal, ou uma única pessoa que vai levá-los para casa e eles poderem desfrutar de um direito constitucional, que é o convívio familiar. Então, aqui, parabenizar, dizer que pode contar com o meu apoio enquanto parlamentar, o apoio da Comissão da Criança, da Assembleia Legislativa, para a divulgação, para a implementação do que precisar também, do que depender de nós. Eu tenho colocado o meu mandato à disposição, quase que exclusivo à criança, ao adolescente e ao idoso, porque a nossa comissão é mista, assim como as varas também, que acolhem a criança, adolescente e o idoso. Então, eu desejo que esse... Eu já sei que vai ser e será um sucesso. Essa frase que foi colocada aqui no folheto, sabia que seu filho já existe e está esperando por você, é exatamente o que eu acabei de falar. Quando a gente entra no abrigo, não somos nós que escolhemos as crianças. Na verdade, são elas que nos escolhem. Elas escolhem a família. E, se a gente não tomar cuidado, cada abrigo que você entra, que a criança dá o braço para você, que dá um sorriso, a vontade que dá é de levá-las todas para casa. Essa que é a grande vontade. Eu tenho um sonho, é um desejo, já pedi a ajuda do Dr. Sérgio, ele está disposto a me ajudar também, nesse sonho, mas a vontade que dá é de levar todas para casa, porque elas vão nos escolhendo. Algumas não nos escolhem, mas umas outras tantas nos escolhem. Então, parabéns pelo Ideal é o Real, e esse projeto é o ideal e é o real, e já é um sucesso. Parabéns. Obrigado, Tia Ju. Esse sonho é fácil de realizar. Temos vários adolescentes lá, sem fila. Doutora Cláudia de Freitas Vidigal, secretária nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar todos os meus colegas de mesa, e agora colegas de trabalho, na figura do Dr. Sérgio, a quem já conheço, de uma primeira batalha que enfrentei ali, frente à Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, quando me deparei ao chegar na secretaria, com um projeto de lei de alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, com, enfim, na verdade, eram dez projetos diferentes que circulavam na Câmara, que circulavam no Congresso, e que foram apensados todos em um projeto de lei, e que falamos o que fazemos com isso, porque tinham muitas coisas complicadíssimas nesse projeto de lei. que ainda não temos um resultado final, mas quero contar essa história, como chego a essa mesa. Então, talvez, três meses atrás, estivemos juntos, e o Dr. Sérgio liderou o posicionamento dos magistrados da infância e da adolescência, certo? É isso mesmo, não é? Infância e juventude. na construção de um posicionamento dos magistrados em frente a esse projeto de lei. Isso foi importantíssimo, porque esse posicionamento pautou as discussões ali no Ministério da Justiça de como esse projeto de lei vai caminhar, quais são as dificuldades, quais são pontos que não há consenso. E lembremos, o Estatuto é bom, ele pode sempre, foi aprimorado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele teve aprimoramentos. Além da Lei nº 12.010, nós tivemos a Lei Menino Bernardo, nós tivemos o SINAS, o Sistema Nacional Socioeducativo, e, mais recentemente, o Marco Legal da Primeira Infância. Então, eu estou mencionando quatro alterações do Estatuto que realmente representaram avanços. O momento não é um momento tão simples de mexermos na lei, na lei da criança e do adolescente, pensando-se no nosso país, nesse momento de tanta radicalidade, de tanta intolerância, de tanta dificuldade de escutar o outro, e há temas em que não há consenso, que uns pensam de uma maneira, outros pensam de outra, e, quando ainda não estamos maduros para esses avanços, na minha concepção, não é hora de fazermos os movimentos, porque o Estatuto é bom. Então, em primeiro lugar, eu queria contar um pouco deste meu posicionamento, que não seria minha prioridade uma reforma no Estatuto, mas ela está em andamento. Existem processos em andamento. E é importante o que aconteceu, o processo que a secretaria, na minha, talvez, figura, pôde articular para que muitos atores pudessem participar e construir um posicionamento, e a gente amadurecer esse projeto de lei. Eu acho importante dizer isso, porque ele é bem específico, em muitos momentos, sobre a adoção. Ele vai realmente trabalhar com muitas questões relacionadas à convivência familiar e comunitária. Gostaria, então, de fazermos algumas reflexões sobre o direito à convivência familiar e comunitária. Há cerca de 10 anos, eu fui convidada, trabalhava na sociedade civil, presidente de uma organização não governamental, a qual participei de um evento, a convite da UERJ, há muitos anos atrás também, o Fazendo História, que trabalha com... Alguém mais aqui conhece o Fazendo História, o pessoal do acolhimento, talvez conheça um pouquinho mais, exatamente, a metodologia. E no Fazendo História, que trabalhamos escutando a criança e o adolescente, descobrindo a maneira que eles têm de contar suas histórias, qual é a versão de cada criança, qual é a versão de cada adolescente sobre a sua própria história? Isso é participação? Isso é, de fato, a gente ajudar eles a chegarem na frente da doutora Raquel, da doutora Vanessa, do doutor, na verdade, hoje, doutor Sérgio, para dizer o que eles querem da vida deles? Para dizer como eles se sentem com aquela família, com aquela tia, com aquele tio, com a possibilidade de uma adoção internacional? Vamos lembrar que os adolescentes acima de 12 anos, eles decidem sobre as adoções. Eles podem dizer, eu não quero, eles têm esse direito. E, nesse sentido, se pensarmos na adoção internacional, mais uma vez, há adolescentes que podem falar, eu não quero, eu tenho medo, eu tenho pânico de morar na Noruega. E muitos que falam, tudo o que eu queria na vida, é claro, ainda é idealizado, mas que querem sim, que querem se arriscar, e se jogar, e descobrir esse novo jeito de estar no mundo, os adolescentes podem e devem participar desses processos. E é claro que não é uma escolha simplista. Sim, eu quero, não, não quero. É uma escolha construída, através dos processos dentro dos serviços de acolhimento, e dentro das várias da infância e juventude. Nas conversas com os juízes, mas, sobretudo, nas conversas com os técnicos dos serviços de acolhimento, com os educadores que estão ali com as crianças o tempo inteiro, e que podem subsidiar as decisões dos juízes com relação às suas escolhas, às suas decisões. Nesse sentido, há 10 anos atrás, quando eu fui participar de um primeiro ENAPA na minha vida, que é o Encontro Nacional de Apoio e Adoção, eu descobri um universo dos grupos de apoio e adoção, que era um universo que eu não conhecia tão bem. Eu descobri muita potência, eu descobri amor, transbordando, aquelas camisetas com um coração gigante, 1.200 pessoas. Era um universo que eu desconhecia, e eu pensei, todas essas pessoas que estão aqui, nesse encontro, defendem o mesmo que eu defendo, que é o direito à convivência familiar e comunitária, mas pareciam que eram dois grupos, completamente diferentes. Um dos serviços de acolhimento, e do universo do acolhimento, outro do universo da adoção. E, 10 anos depois, nós estamos aqui nessa mesa, também batalhando para aproximar esses mundos. Esse projeto, que é idealizado pelo Dr. Sérgio, ele nada mais é, ou seja, ou melhor, ele muito é, mas ele, de fato, é a ponte entre os serviços de acolhimento, onde estão essas crianças, e as pessoas que desejam uma família, a possibilidade de estar em uma família, que era o que todos aqueles grupos de apoio e adoção batalhavam também. Da Secretaria de Direitos da Criança e do Adolescente, lá de Brasília, nós temos, então, convênios, a gente tem um convênio específico, com um aconchego, que é uma ONG lá de Brasília, que, na verdade, formou 300 multiplicadores de grupos de apoio à adoção. Nós acreditamos, enquanto política pública, nos grupos de apoio à adoção. Acreditamos nos grupos de apoio à adoção como ferramentas, estratégias, parceiros, para que a gente avance no direito à convivência familiar e comunitária. E, veja, não é uma coisa ou outra. Nós temos como primeira estratégia sempre a reintegração familiar. É essa a primeira estratégia. Está posto, está colocado. De novo, vem sempre a pergunta, até quando? Até quando vamos? Depois temos a família extensa, que também é a reintegração familiar, a família extensa, depois a adoção nacional e depois a adoção internacional. Também defendo firmemente a inclusão da adoção internacional como uma estratégia. Uma estratégia que possa ser incluída. Inclusive, a gente colocou lá um termo no projeto de lei. Automaticamente, depois de um ano, seis meses, estão lá definindo, mas, assim, procurou-se no território nacional. não encontrou-se uma família, por que não abrir para a adoção internacional? Por que decidir, deixar essa decisão a cargo de diversos juízes, que alguns podem estar mais abertos a esses processos, e eles falarem, acho melhor não mexer com isso? E aí a criança não tem uma família. Então, isso deveria ser um procedimento, tranquilo, inclusive, que tranquilize também os juízes, de, olha, esse é o caminho. Esse é o caminho. A gente, primeiro, trabalha no território, e é claro, se for, gente, em todos os casos de adoção que os juízes vão deferir, eles vão analisar se é o caso. Na adoção internacional, será a mesma coisa. Se for uma criança que não quer de maneira nenhuma, porque tem uma família extensa muito importante aqui, mas que na realidade... Enfim, não sabemos qual é a realidade. Mas vai ser analisado, caso a caso, e aí cabe ao juiz dizer. Não, mas ele tem que entender como uma estratégia possível e segura. A autoridade central está no Ministério da Justiça, é vizinha à minha sala, a Natália está à frente nesse momento, e é muito bem organizada, concebida, absolutamente segura, de fato. Somos vítimas de um preconceito, que, na verdade, não é um preconceito, é um resquício de um histórico passado, de muito tráfico de bebês, muitos bebês que foram comprados. Nós temos essa história aqui no nosso país. Então, na verdade, não é um preconceito, é um conceito a partir de uma história passada que já pode evoluir, estamos em outro lugar nesse momento. Então, penso isso. Mas gostaria, para não falar só de flores, de trazer um pouco das minhas preocupações. Aqui neste grupo e nessa mesa, posso falar com a maior tranquilidade que não tenho preocupações. Já conheci hoje, em poucas, duas horas de trabalho, a equipe, não só do judiciário, não só dos magistrados, mas também do Ministério Público, da Defensoria, enfim, e outros atores, que, no momento de uma sociedade carioca que nunca tem autoestima em baixa, mas talvez nesse momento esteja um pouquinho, o Estado do Rio de Janeiro não está nas melhores condições que já estevem em sua vida. Eu queria dizer aqui, com todas as pazes, que eu fiquei muito bem impressionada com o que encontrei hoje aqui. Na verdade, fiquei admirada e fiquei feliz. Volto para casa com o coração pleno de pensar que quem está à frente das decisões relativas à criança e, sobretudo, ao adolescente nesse Estado, são as pessoas que eu pude conhecer hoje, inclusive o presidente, que nos recebeu. Foi uma tarde bastante produtiva, com muitos planos e muito trabalho pela frente também. Mas parabéns a toda a equipe. Parabéns a toda a equipe, é o que eu pude ver, e gostaria de me somar. Sou mais uma aqui nesse time, acho que sou a única que não sou carioca, então não tenho a autoestima de todos vocês, mas venho aqui trazer a minha contribuição e a minha colaboração e o meu desejo de participar desse projeto. Então, retomando apenas, não tenho preocupações realmente no Estado do Rio de Janeiro, mas penso, por que será que esse projeto não acontece ainda pelo Brasil inteiro? Por que será que a gente ainda não colocou as crianças junto com os pretendentes à adoção? Quais são as complicações que podem vir desses encontros? E aí vou repetir a sua frase, deputada. Tia, você veio me buscar? Essa frase, como secretária dos Direitos da Criança e do Adolescente, ela me pega. Porque a gente ouve essa frase. Eu ouvi muito no serviço de acolhimento. E nós não podemos assumir, entender como natural, que as crianças precisem demonstrar desempenho para serem filhos. que eles precisem se colocar no mundo como uma pessoa que está em teste para que essa família o aceite. Não podemos. E, ao mesmo tempo, também não podemos fechá-los dentro de serviços de acolhimento e dizer não. Então, melhor é que eles nem se relacionem com esses adultos e que nada ocorra. E assim ficamos, estagnados. Então, eu gostaria de duplamente parabenizá-lo, doutor Sérgio, porque o projeto que está em voga aqui não é um projeto comum, é um projeto ousado, tecnicamente ambicioso, difícil e necessário. E, para ele ocorrer, nós vamos precisar refletir, vamos precisar voltar atrás, vamos precisar olhar para cada criança e perceber qual é o limite, até onde eu posso ir, onde, na verdade, eu talvez esteja machucando a criança e o adolescente com esse procedimento. Não, talvez aqui não tenha sido tão legal. Mas nós temos que arriscar um pouquinho. Nós temos que dar um passo, mas nós temos que ter consciência de que esse projeto é ousado. Ele não ocorre pelo Brasil inteiro, porque não é todo mundo que tem ousadia, que o senhor teve aqui, de falar, vamos fazer isso, vamos colocar isso para rodar, mas vamos olhar com atenção o que está se desdobrando aqui. E, nesse sentido, acho que a ampliação para todo o território nacional, ela precisa vir permeada por esse discurso. O discurso da ousadia, da complexidade técnica, da dificuldade, do potencial sofrimento das crianças também. Eu li aqui duas ações, por exemplo. Uma delas que é realizar encontros de confraternização entre acolhidos e habilitados. Será que todas as crianças que estão habilitadas, acolhidas, estão preparadas para esses encontros? Talvez não. Talvez a gente precise fazer uma análise, ouvir os técnicos do serviço de acolhimento. Quem você acha que seria legal, que está tranquilo, que não está nessa... Porque tem aquelas crianças que estão acordando o dia inteiro pensando que precisa ser adotada, que precisa ser adotada, que precisa ser adotada. Aí chega um pretendente de adoção ali. Como é essa relação? Nós precisamos construir com eles também. Olha, como é que a gente vai preparar as crianças para esse projeto? Como é que a gente vai definir quais crianças a gente vai proteger? Porque esse projeto ainda não serve a elas naquele momento. Porque é adoção, mas não é adoção a todo custo. Nós queremos, sim, propiciar esses encontros. Nós não podemos nos acovardar e dizer não, não vamos fazer. Mas nós precisamos ser muito cuidadosos. E eu adorei essa estratégia outra, que aparece em seguida, que é a apresentação para os habilitados à adoção de vídeos, fotos, desenhos, etc. Cartas dos acolhidos. Vou deixar para a doutora Raquel entrar mais a fundo nisso. Mas gostaria de dizer que isso não expõe a criança. Ela não sabe. Olha, eu vou te filmar para uma família que talvez queira te adotar. Não, vou te filmar. E, de repente, outras famílias começam a conhecer essas crianças. E eu ainda mantive protegida. Então, eu não quero dizer que eu sou contra, mas talvez essa segunda estratégia seja uma estratégia muito mais protegida para quem não está tão preparado para esse processo. E todas as outras estratégias são muito bem-vindas. É esse encontro que a gente precisa ser muito cuidadosos, e pensar quem são os técnicos que estão à frente, e refletir. A cada encontro, eu preciso de uma roda. foi bom para a criança hoje. Porque o momento da criança, de defender o direito dela, é hoje também. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão, parabenizar, me colocar ao dispor, e também dizer que nessa ampliação para outras regiões e para outras comarcas, enfim, a Secretaria Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente está à disposição, inclusive, para desenharmos esse convênio, que pode ser também de ampliação desse programa. Assim como a gente criou o convênio de ampliação dos grupos de apoio à adoção, porque fez sentido e faz sentido, e de apadrinhamento, e hoje nós temos, então, 170 formados para a constituição de núcleos de apadrinhamento pelo país inteiro. Que coisa linda isso, apadrinhamento é fantástico, é maravilhoso. Então, está sendo ampliado, acho que a gente precisa amadurecer, e o tempo de amadurecer é um convênio, também existe, mas fica aqui o convite para que podemos pensar juntos em como fazer essa ampliação tecnicamente. Muito obrigada pelo tempo e paciência de vocês. Estou ao dispor aqui para mais conversa. Obrigado, doutora Cláudia. Minha querida amiga doutora Raquel Santos Pereira Crispino, por favor. Eu serei bem célebre. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Cumprimento os presentes à mesa, na pessoa do doutor Sérgio, meu amigo. E quero dizer algumas coisas que eu vou tentar ser bem rápida. Primeiro, me agrada muito que projetos, ideias e campanhas venham dos movimentos associativos. Esse encontro é promovido pela MAERJ, com apoio da administração do tribunal, num auditório dentro do tribunal, mas é da iniciativa da MAERJ. Isso é muito significativo, porque a gente desconsidera muitas vezes, e a sociedade às vezes não percebe, que juízes sentem e sofrem todos os dias. E esse sentimento e esse sofrimento diário do juiz da infância, a melhor forma que a gente tem de sublimar essa dor é canalizar essa indignação, essa raiva, essa tristeza da impossibilidade de todo dia dar conta dessa demanda para algumas iniciativas. Então, é muito curioso, como na história associativa do Brasil, algumas campanhas e algumas bandeiras foram levantadas pelo movimento associativo brasileiro. Isso é muito interessante, porque deixa bem claro que foi a dor dos juízes, quer dizer, a dor dos juízes que levou àquelas campanhas. Então, assim, Sérgio, só dar parabéns e dizer que esse seu trabalho junto com a MAERJ tem um significado muito maior e simbólico, que é a dor dos juízes promovendo e girando essa roda que muitas vezes está emperrada. A segunda coisa é, eu vou trazer para vocês uma memória de um dado no Rio de Janeiro. Então, para falar um pouco sobre o que a Cláudia disse. A gente tem um desafio no Rio. O Rio, com certeza, ele é exemplo em muitas coisas, a gente tem muitas coisas legais aqui na área de proteção. O Plano Mater no Rio de Janeiro inspirou o CNJ a fazer as audiências concentradas duas vezes por ano no Brasil inteiro, em todos os tribunais. A gente tem aqui um movimento precursor brasileiro, o desembargador Alírio Cavalieri, referido pela desembargadora Ana Maria aqui hoje, na área da adoção internacional. A gente tem o Rio de Janeiro, a primeira vara de menores do Rio de Janeiro, o Melo Matos, que confunde até o nome do código, o código de Melo Matos. Então, assim, o primeiro juiz da infância, de menores na época. Então, o Rio de Janeiro tem um espaço importante a assumir aí no Brasil. Mas nós temos um desafio, os números dos quais eu me recordo, eu não tenho isso atualizado hoje, então me perdoem, mas a minha memória me diz o seguinte, que nós temos hoje cerca de 2 mil crianças acolhidas no nosso estado, com acolhimento institucional, não estou falando do acolhimento familiar. E nesse acolhimento institucional, nós temos 300 crianças aptas à adoção. Dessas 300, elas estão fora do perfil do Rio de Janeiro, dos pretendentes. Então, nós temos aí um desafio no Rio de Janeiro que é muito grande. Então, imaginemos que essa sala, hoje, esse auditório, tem menos de 300 lugares. Imaginemos em cada uma dessas cadeiras do auditório, uma criança sem família, um adolescente sem família. É um desafio imenso para um estado, para os juízes desse estado. Então, campanhas com apadrinhamento da MB, porque a nossa presidente, da nossa associação, ela é vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Com a força que a MB tem de entrada em todos os tribunais pelo movimento associativo, deixando claro que a dor dos juízes, todo dia, que olha a lista dos pretendentes e olha a lista das crianças aptas, e ele diz assim, eu não consigo juntar essas duas listas. Então, esse desafio é o desafio do Poder Judiciário. É como a gente encontra esses dois mundos. O mundo das crianças aptas, ou dos adolescentes, e o mundo da lista dos pretendentes. E como esses mundos estão distanciados ainda, e como é que a gente tem que aproximar esses mundos. É um desafio imenso também para o Rio. Então, eu queria te dizer isso, Cláudia, e a todos na mesa, que a gente tem um desafio. 300 é muita criança, é muito adolescente, é muito grave. Então, o Rio de Janeiro, ele deve também passar por essa questão. E eu tenho certeza que a tristeza do Sérgio, a indignação do Sérgio, a dor do Sérgio, o mobilizou a criar esse trabalho, porque é daí que vem a criatividade, é da nossa aflição diária. Outra coisa que eu queria dizer é que eu também tenho relação com a adoção. A nossa deputada querida falou que ela é filha de um filho por adoção, ela é filha de um filho por adoção, e tem quatro irmãos por adoção. E foi a adoção tardia. De três desses, foi a adoção tardia. Uma com oito anos, uma com doze anos, e uma com treze anos de idade. E os desafios naquela época, hoje, todos nós somos muitos, já passaram uns 30, 40 anos, uma época em que não havia grupo de apoio, Silvana, em que a gente não tinha nada. Então, hoje, como é importante os grupos de apoio, como é importante juntar essas filas, como é importante desmitificar essa questão de que a adoção tardia é uma adoção ruim, é uma adoção complicada. Não, ela tem peculiaridades, que um grupo de apoio bem conduzido pode superar esse desafio. Então, é isso que eu queria dizer. Minha mãe não teve esses grupos de apoio, porque, na época, não havia grupo de apoio. Mas eu tenho certeza, e nós conseguimos superar, como família, recebendo esses novos filhos por adoção, a gente superou essas questões com bom senso, com afeto, naquele momento. Eu tenho certeza que, hoje, a gente teria superado muito melhor se a gente tivesse grupos de apoio. E gosto muito do título, do título Ideal é Real. Porque eu queria te dizer, Sérgio, eu, quando vi, quando ele passou para a gente o convite, eu achei o nome, eu falei, Sérgio, ele tem uma criatividade imensa. Por que é ideal na nossa vida? A nossa vida é feita de expectativas, todos nós. O tempo todo. E de frustrações. Quando eu assumi a Sérgio, eu tinha uma expectativa sobre o que eu poderia fazer na Sérgio. Ao final de 20 meses, e eu estou terminando a minha tarefa, ao final de 20 meses, eu tenho N expectativas cumpridas, felizes, coisas que eu aprendi no meio do caminho, que eu nem imaginai que eu fosse capaz de fazer, e muitas frustrações também. Mas a gente aprende com isso. Eu tenho certeza que a Cláudia, tendo assumido essa função, ela também terá muita expectativa, e ao final do ciclo da vida dela, ela vai chegar assim, não consegui fazer isso, aquilo. Mas tantas coisas que no meio do caminho eu consegui fazer, que eu não imaginava. Então, assim, o caminho, ele é sem controle. Isso faz parte da nossa vida. A gente não tem controle sobre o caminho, a gente tem um planejamento. Mas a gente não tem um controle. E quando a gente se desfaz dessas armas do controle, e olha para a nossa vida e deixa ela fluir, a gente vive muito mais feliz. Porque a gente vai ter expectativas. As expectativas que forem frustradas, a gente vai usar essas frustrações para aprendizado pessoal, porque são muito ricas, as frustrações são muito ricas, para nós lidarmos com elas. E a gente não pode ter controle de todas as circunstâncias, afinal de contas, se o filho vem pela via biológica, a gente também não consegue fazer isso. Então, assim, como conseguir idealizar? Mas como acolher essa idealização amorosamente? Como conseguir compreender também que aquele adotante tem um padrão, um perfil? Eu entendo perfeitamente, eu talvez desse também, se eu fosse entrar na fila da adoção, também o perfil. Acho perfeitamente razoável que se dê esse perfil, mas como acolher esse pretendente e mostrar para ele que a nossa criança real não é aquela criança ideal? Que a gente tem uma fila imensa, mas acolher amorosamente como é toda a estrutura dos valores que juntam e que trabalha com quem trabalha com a adoção, trabalha com esses valores do amor, do afeto. Então, como fazer isso também com esse adotante, sem julgá-lo, sem condená-lo, sem executar a própria pena, sem ouvir? E como fazer isso ser um ambiente acolhedor? Então, eu queria dizer, Sérgio, mil parabéns, eu sou sua fã de carteirinha, adoro o Sérgio, acho ele o máximo, acho ele criativo, acho ele corajoso, acho o Sérgio um cara, assim, um grande... Eu já ouvi falar, alguns colegas de concurso, dizendo que ele se encontrou. Engraçado, o Sérgio, quando foi para a infância, ele cresceu. Ele já era bom juiz, eu já tinha ouvido falar dele, ele era bom juiz, não era cível, mas ele cresceu. Então, é aquele momento em que você se encontra, você encontra o propósito da sua vida, o propósito existencial, existencial, e eu acho que o Sérgio se encontrou, espero que ele continue para sempre, como cidadã fluminense, eu não quero ver essas 300 crianças, ou adolescentes aptas, assim, esperando uma fila que não vem, e a gente tem que superar essa dificuldade, querido, parabéns. Em nome desse vídeo, eu quero dizer que a administração do tribunal, o presidente já disse isso, estará o tempo todo acolhendo essa demanda, essa campanha, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Gente, eu peço, Vênia, aos que foram convidados posteriormente, acho que foram convidados posteriormente para compor a mesa, para a gente poder começar a falar, devido ao adiantado da hora, porque eu também não vou arriscar, estou dando muita sorte, agora só falaram bem de mim, eu não quero arriscar deixar mais alguém falar, porque pode haver algum ruído aqui. Então, vamos começar aqui rapidamente a falar do projeto. Esse projeto já foi dito aqui, esse projeto surge da angústia, da nossa angústia, e eu tenho vários angustiados aqui na plateia. Eu tenho minha equipe técnica, integrantes da minha equipe técnica, o nosso motorista, peritos, minha esposa, que sofre demais também com tudo isso, e nossos comissários de justiça, conselho tutelar, etc., etc., e muita gente, até amigos do projeto de apadrinhamento, que também vieram aqui nos prestigiar, muita gente envolvida com essa causa da criança e do adolescente, que sabe o que é a angústia de ouvir essa pergunta, tio, você que vai ser meu pai, você que vai ser minha mãe, tio, por que a minha mãe não vem me ver? Quando é que o senhor vai conseguir uma família para mim? Então, isso é muito angustiante. Agora, é necessário que a gente não perca o equilíbrio, isso é um desafio. Nós não podemos querer conseguir as coisas a qualquer custo e achar que o mundo vai se amoldar ao que nós pensamos e queremos. Nós temos que enxergar o mundo e tentar trabalhar com esse mundo, daí a necessidade de fazer tudo com muito cuidado, como foi bem destacado pela doutora Cláudia. O nome, algumas pessoas me falaram, poxa, esse nome é legal, do projeto, ideal, real, realmente foi eu que criei, mas eu sou um eterno aluno. E eu venho ouvindo a minha sorte, há muito tempo ouvi muita gente boa falando. E o que a gente vê? A gente vê na área da infância, as pessoas que vão se habilitar para adotar, elas trazem a tal da criança idealizada. E aí um amigo que é procurador do Ministério Público, o doutor Sávio, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ele não gosta dessa história da ficha que preenche lá, do perfil do doutor Sifão, sabe disso. Parece que você está na fila do McDonald's, dizendo se o seu sanduíche é com cebola, sem cebola, com molho, sem molho, não, eu quero beber assim, assar, tal e tal. Assim, a ótica tem que mudar, a ótica tem que mudar. Nós não temos que nos preocupar tanto, lógico, sempre com equilíbrio, mas nós não temos que nos preocupar tanto com a criança que a pessoa traz dentro da cabeça dela. Nós temos que nos preocupar muito mais em mostrar para essa pessoa, as crianças e adolescentes que nós temos, as reais. Ela traz uma criança idealizada, e nós temos as crianças e adolescentes reais. Só que a gente não pode fazer isso ofensivamente. Essa pessoa não é uma má pessoa, não é uma pessoa de má fé. É natural, é instintivo, eu acho até, e as psicólogas aqui vão poder me corrigir, que ela já venha com esse projeto dela. Nós temos que fazer isso com o jeito. Nós não podemos impor isso, apesar de tudo que a gente vai falar e mostrar. Se a pessoa ainda disser, não, mas eu quero adotar um bebê, isso tem que ser respeitado. E ela não tem que ser crucificada em razão disso. Então, a ideia é mostrar que o ideal, na verdade, não é aquela criança que ela desenhou na cabeça dela. O ideal é um filho, é uma filha, é uma troca de amor entre pai e filho, entre mãe e filha. Isso que é o ideal. E esse ideal já é real. Essas crianças já existem hoje. Estão ali para dar muito amor, fazer essa troca. E quantos casos, e nós vamos mostrar um aqui, eu não sei se veio, eu pedi muitos lenços de papel para distribuir, mas nós vamos mostrar um caso muito emocionante, eu vou pedir para a doutora Silvana também depois citar outros, ela é do grupo de apoio à adoção, tem N casos também para citar, de pessoas que estavam habilitadas para um determinado perfil, e tiveram uma oportunidade de conhecer crianças, adolescentes fora daquele perfil, e simplesmente, eu já tive gente que falou, que bateu o olho e falou, é meu filho. Era um perfil que não tinha nada a ver, estava habilitado para beber, conheceu um garoto de 12 anos, e falou, é meu filho. E está adotado, está tudo bem. A gente é habilitada para uma criança pequena, uma, e adotou três, sendo uma delas adolescente. E por aí vai. Não estava habilitado para adoção de criança com problema de saúde, e adotou a criança com problema de saúde, e está tudo bem. Então, o que acontece? É por isso que o ideal real, nós precisamos mostrar para essas pessoas, que o ideal, na verdade, não é aquele desenho que está na cabeça dela, é a possibilidade de ser pai, de ser mãe, de haver essa troca efetiva, e isso já é possível hoje. E por isso que a gente fala, saber que seu filho já existe, está esperando por você, é essa a ideia que a gente quer trabalhar. Para isso, a gente tem que trabalhar a mudança de perfil. A pessoa foi lá e preencheu lá a fichinha, a tal da fichinha, e ela fez o perfil dela. E ela está com aquele perfil na cabeça. Isso não pode ser imposto, de forma alguma, mas isso tem que ser trabalhado com o cuidado devido, mas tem que ser trabalhado. Porque o que eu vi também, nessa alguma experiência que eu tenho na área, é que muitas vezes a mudança de perfil está como tabu. E assim como nós não podemos querer adotar, a adoção a qualquer preço, nós também não podemos ter tabu. Não, não, espera aí, isso aí está para beber, ele está querendo mudar, para criança está de 10 anos, não, 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 pode não. Não. Ah, isso daí, meus amigos, é um trabalho árduo para as equipes técnicas. Isso daí já sai da minha alçada. Olha, o pessoal lá está dizendo que quer mudar o perfil, etc. A equipe técnica que faz essa preparação para a adoção, que trabalha com a habilitação, e digo para vocês que as nossas equipes são simplesmente maravilhosas, são assim, muito, num nível técnico elevadíssimo, tem larga experiência, lá na quarta vara de infância, não tem nenhuma lá que seja mais nova que eu na matéria, são todas muito mais experientes, mais novas em idade, mas muito mais experientes na matéria. Nas instituições de acolhimento, nós temos equipes técnicas, também trabalhando com isso diuturnamente, uma grande experiência, então nós não podemos ver com tabu. Nós temos que trabalhar isso, mas temos que saber trabalhar isso. Por quê, gente? Porque, já falando do que a doutora Cláudia disse, e isso é um trabalho que a gente tem que fazer no dia a dia, a gente tem que falar, a gente tem que repetir, falar de novo, falar outra vez, ir lá, dar uma palestra, se é onde voltar e falar de novo, e é assim. E vai continuar sendo, não vai chegar o momento, agora não preciso mais falar disso, todo mundo já sabe, todo mundo que vai aqui para... Não, isso é ad eternum, é uma luta diuturna. Por quê? Por exemplo, uma das estratégias, a gente precisa travar o contato, é preciso travar o contato. Eu vou dizer para vocês que nós vamos apresentar um vídeo, coisa rápida aqui, um vídeo, e que nesse vídeo, a filha atende ao pedido do pai. Então, olha só, estou dizendo para vocês todas as letras, nós vamos mostrar um vídeo, e no vídeo, a filha atende a um pedido do pai. Depois eu quero que vocês me digam se foi mais emocionante me ouvir dizendo isso, ou se vai ser mais emocionante ver a filha atendendo o pedido do pai. Então, gente, uma coisa é, e é um trabalho dos grupos de apoio de ação, é o nosso trabalho na busca ativa, mandar um e-mail para alguém dizendo, criança negra de oito anos, muito dócil, muito alegre, e você olhar um e-mail, uma mensagem no celular, isso é uma coisa. Outra coisa, sou eu dentro do abrigo, e vem a menina de oito anos, pretinha, linda, muita vivacidade, muito espirituosa, tio, tio, é o senhor que vai me levar? O senhor está de carro aí? Eu vou no seu carro, tio? O senhor que vai ser meu pai? Numa alegria, quase que eu falo, vamos embora. Porque do jeito que ela falou, então, uma coisa é ler isso, outra coisa, é ver essa menina falando isso. Então, nós precisamos, de alguma forma, propiciar esses encontros, com todo o cuidado devido. Porque a gente ouve de muitas pessoas, mais uma vez, sem crucificar ninguém, a pessoa não é ruim por causa disso, falando, olha, eu quero muito, o senhor é juiz de infância, não é o senhor? Olha só, eu quero fazer uma visita ao abrigo. Não, tudo bem, dá para fazer. É que eu quero levar meus filhos, para mostrar para ele, entendeu? Para ele ver lá, viu? Você não quer comer tudo? Olha lá, os que estão comendo. Viu? Como se as crianças comem bem lá. Olha aí, você não quer arrumar teu quarto, não quer estudar. E a gente, com todo o jeitinho, tem que explicar, a gente não é jardim zoológico. Entenda o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Não é um lugar que você tem seres do outro lado de uma jaula, para você apontar, mas olha lá, olha lá, olha lá, como é que eles vivem, então, você tem, não é assim que funciona. Mas a pessoa não faz por mal, e a gente tem que explicar isso com jeitinho. Então, a gente não pode o quê? A visita ao abrigo pode acontecer? Pode. Mas, sob a ótica do melhor interesse da criança e do adolescente. Essa visita vai ser importante, de alguma maneira, para essa criança e do adolescente que estão acolhida? Como isso pode ser propiciado para que seja rico para ela? E se isso não for enriquecedor para ela, não tem que acontecer. Não tem que acontecer. Essa mudança de perfil tem que ser vista com todo cuidado, acompanhada pela equipe técnica da vara da infância, da instituição de acolhimento, para que essas estratégias, elas possam acontecer sem gerar danos. Muito pelo contrário, nós queremos resultados positivos. E só para falar em números, da angústia, e agora eu quero partilhar a minha angústia, e deixar todos vocês angustiados também, porque é só de maldade mesmo. Mas, veja só, preste atenção, se isso não é realmente alarmante. Nós temos, no CNA, Cadastro Nacional de Adoção, no Brasil inteiro, 38.443 pessoas habilitadas para adotar. Pessoas já com sentença de habilitação. Nós temos, no Brasil inteiro também, 7.180 crianças e adolescentes já aptas para adoção. 7.180. Ou seja, nós temos uma proporção de 5,35 pretensos adotantes por criança ou adolescente. Temos mais de 5 por criança ou adolescente, querendo adotar. E a conta não fecha. Mas, eu olhei esses números, eu olhei os números do Rio também. No Rio, desse número total aqui, são 3.477 habilitados para adoção, são 525, mais que as 300, doutora Raquel, 500, porque esse número sempre está aumentando, 525 crianças e adolescentes só aptas para serem adotados, 6,62 pretensos adotantes por criança ou adolescente. Pior que a média nacional. 6,62%. Aí eu parei e pensei, porque quando a gente pensa, olha, se a gente tem que tirar as crianças abrives, conseguir a adoção, parece que a gente precisa que quase todo mundo que está no Cadastro Nacional de Adoção mude o perfil. Mas não é não, gente. Olha só, nesses números que eu falei para vocês, eu fiz a continha. Em termos nacionais, se 18,68% dos habilitados no CNA mudarem o perfil, a gente zera essa conta das 7.180 crianças e adolescentes. No Rio de Janeiro, se 15,09% dos habilitados mudarem o perfil, a gente zera também. Então, veja que eu não estou falando de 70%, 80%, 90%, estou falando de 15%, 18%. E nós precisamos trabalhar isso. E a minha experiência mostra que várias dessas adoções chamadas necessárias, o que são adoções necessárias. Crianças mais velhas, a partir de 8 anos, inclusive, em que já fica muito difícil a adoção. Grupos de irmãos, adolescentes, é lógico, também, e crianças e adolescentes com problemas de saúde. São casos, são esses que vão ficando. Para o bebê, a gente não tem problema. O bebê, gente, que é colocado para adoção, a gente liga de manhã, de tarde o casal já está lá com ele. Os nossos problemas, os nossos problemas são nesses grupos das chamadas adoções necessárias. E é isso que nós precisamos trabalhar. E nós vimos várias adoções nesses grupos, das adoções necessárias, acontecendo por causa do encontro. Por causa do encontro. A pessoa foi lá, bateu o olho e falou, é meu filho. Estava ali habilitado para beber, chegou lá, alguém convidou, haveria uma festa na instituição de acolhimento, alguma coisa assim, foi acompanhando, chegou lá, o garotinho de 12 anos, começou a bater bola com ele, bater papo, etc. Está adotado, 12 anos, estava habilitado para beber. Habilitado para beber, que adota duas adolescentes. No projeto de apadrimento, a gente tem tido vários casos de padrinhos que depois resolvem adotar. Adoções que a gente consideraria impossíveis, de 15 anos, um adotante de dois irmãos, de 15 e de 17 anos, estavam lá, estavam na instituição de acolhimento, anos e anos e anos, mas houve o encontro. Então, nós precisamos promover esse encontro, e nós, eu falo primeiro olhando para o Poder Judiciário, fazer o nosso dever de casa, mas com o cuidado necessário. Vocês receberam um folhetinho aí com as estratégias? Vamos explicar rapidamente para eu passar o vídeo para vocês. Então, quais seriam essas estratégias para estimular as adoções necessárias? A primeira está aí, realizar encontros de confraternização entre acolhidos e habilitados, também com a participação de grupos de apoio à adoção. Lógico, isso aqui com aquele cuidado devido. Como esse encontro vai ser realizado? Quem poderá participar? Qual o tamanho desse grupo que virá? Quais as crianças e adolescentes que irão participar? Gente, todo esse atendimento, a gente tem lá, quando se fala de acolhimento institucional, o plano de atendimento individualizado. Então, o atendimento da criança e adolescente é individualizado. Então, não é assim. Pega todas as crianças e adolescentes do abrigo, pega todo mundo, convidou, bota todo mundo junto em uma sala, não é isso que está sendo dito aqui. Isso está sendo dito aqui sempre sob a ótica técnica. Então, porque a doutora Cláudia falou muito bem, uma determinada criança, será que, para ela, ela pode não querer participar daquilo, ou até que é mais a equipe e vê que não vai ser frutífero. Enfim, isso é caso a caso. E como isso vai ser feito? Isso vai ser traçado pela equipe da instituição de acolhimento, pela equipe do juízo. E pode não ser feito. Se chegar lá, não, aqui não dá. E não dá para a gente também escrever um manual disso daqui, porque há instituições de perfis diferentes, de idade diferente, a instituição de adolescente usuário, de adolescente não usuário, e N situações diferentes. Então, isso vai ter que ser naquele plano de atendimento individualizado. A instituição, a equipe técnica da instituição, com a equipe técnica da vara da infância, é que vão traçar. Se isso pode acontecer, como vai acontecer, e quem vai participar. Outra estratégia. Determinação pelas varas da infância e juventude de visitações a instituições de acolhimento com o perfil das adoções necessárias, como parte obrigatória do processo de habilitação. Então, quando a pessoa requer a sua habilitação para adotar, inicia-se um processo de habilitação, vai ter estudo social, estudo psicológico, ela vai frequentar os grupos que vão tratar desses temas, e há uma visita, pelo menos uma visita obrigatória a uma instituição de acolhimento. Só que nós vimos a vara da infância, por exemplo, que estava levando para essa visita as pessoas para uma instituição de acolhimento, um abrigo de crianças pequenininhas. Gente, assim, essas crianças de tenra idade, a gente não tem problema, em regra, para a adoção delas. Se não tiver problema de saúde, etc., é até simples. E, ainda que eles fossem, que eles fossem adotar nesse perfil, eles vão entrar numa fila e não vão ser eles que vão adotar aquela criança que ele está vendo ali. Então, não tem sentido. Então, nós temos que pegar e aproveitar essas visitas e levar esses pretensos adotantes, esses que estão em fase de habilitação, já para conhecer essas crianças e adolescentes dos grupos das adoções necessárias. Porque, quem sabe, já nesse momento, não acontece uma mudança de perfil, ou já não nasce uma semente para uma futura mudança de perfil. Então, vejam que é uma estratégia simples e que pode ser implementada com facilidade. Divulgação do programa Quero uma Família, do Ministério Público do Estado de Rio de Janeiro, sugerindo sua implementação nos demais estados da federação. E vejam que hoje, realmente, foi e está sendo uma tarde muito profícua. Por quê? Porque nós estamos lançando o projeto pela MAER, de Associação Estadual. A AMB já apoiou, então, já vamos levar isso a nível nacional. A Secretaria de Direitos Humanos já está apoiando, ou seja, o Poder Executivo Federal. Então, nós vamos ter aqui uma possibilidade de trabalhar bem isso. E levar esse programa Quero uma Família do MP. Como é esse programa Quero uma Família do MP? Pessoas habilitadas para adoção, elas têm uma senha e elas podem acessar vídeos, fotos, etc., materiais que as instituições de acolhimento produzem com essas crianças adolescentes. E ele pode, então, conhecer essa criança adolescente à distância, sem ir lá fazer a visita, sem expor essa criança adolescente a uma expectativa, que pode não se consubstanciar, etc. Então, é um programa maravilhoso do MP que tem que ser divulgado. Implementação de programas de apadrinhamento, como o Programa Apadrinhar, a Marangir, do TJ aqui do Rio. Porque nós temos a experiência, a grata experiência, de que o apadrinhamento tem resultado em adoções desses grupos das adoções necessárias. Utilização de meios de comunicação para incentivar adoções necessárias nas comunidades. Então, gente, vejam só, nós precisamos criar o fato, nós precisamos fazer acontecer. Hoje, isso aqui não ia acontecer. Não ia acontecer. Isso está acontecendo hoje. Mas vejam só tudo o que aconteceu. Olha, vai o pessoal, todo mundo aí vai sair na RJTV, eles filmaram todos vocês. Mandar para ver hoje, não tem problema, no Bom Dia Rio vai sair. Um monte de reportagens vão sair aí. Estão falando disso. Estamos com muitas pessoas importantes aqui, envolvidas nisso. Estamos com vocês todos aqui. Nós criamos um fato. E isso vai ter uma consequência. Nós jogamos a pedra no lago. E as ondas vão começar a se espalhar. Eu sou meio que esse microfone. E as ondas vão começar... Obrigado. Vão começar a se espalhar. Então, é preciso que cada um, dentro lá da sua vara da infância, dentro da sua instituição de acolhimento, que esteja sempre ocupado em movimentar isso, em criar... Porque foi muito bem dito aqui pela desembaradora Ana. Infelizmente, essas crianças... Como é que funciona? A gente não consegue a reintegração familiar. Não tem ninguém na fila para aquele perfil da adoção. Ela vai ficando. Vai ficando. E aí, então, nós precisamos movimentar isso, para que ela não fique esquecida. Nós temos que lembrar que ela está ali. Temos que lutar até o fim, até os 17 anos e quase 18 anos dela, para a gente, ali, na última hora, no último minuto dos 17 anos, a gente conseguir fazer essa adoção. Apresentação para os habilitados. Adoção de vídeos, fotos, desenhos, cartas, e seados acolhidos. Ou seja, isso que acontece no programa Quero Uma Família é ótimo do Ministério Público. Mas eu sou um cara muito pragmático. Eu sou muito prático. Então, o que acontece? O sujeito tem que ir lá, entrar no computador e buscar ver isso lá. Ele pode ser preguiçoso. Mas eu quero muito que o preguiçoso também adote. Então, o que eu fazia? Mesmo sendo preguiçoso, ele vai ter que assistir às reuniões lá, quando der essa habilitação. E nós ali, a minha equipe técnica, quem trabalha com isso, vai estar falando o que tem que falar, mas vai falar, gente, agora interrompe, passe um vídeo de uma criança. Fala mais cinco minutos, interrompe, passe o vídeo de outra criança. E eles vão conhecendo. E ele já está ali assistindo àquela palestra. E não depende do que eles, ponte própria, cheguem em casa, entrem no computador, no programa Quero Uma Família. Ainda que ele não queira fazer isso, ele vai ter que olhar. E dali, a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas, se Deus quiser, vão acontecer coisas muito boas. Aumento da interação da equipe técnica da vara da infância e juventude com os habilitados à adoção, sempre com vistas a propiciar o maior contato desses com as crianças e adolescentes. Então, isso tudo que eu estou falando é uma nova ótica nessa preparação para a habilitação que nós vamos fazer. Só que tem muita gente que já foi habilitada, já está na fila há muito tempo, então, é preciso a gente chamar essas pessoas. Olha, vem aqui, vamos fazer uma visita a uma instituição de colhimento, vamos conversar sobre adoção tardia, vamos criar algum evento, vamos criar alguma palestra, enfim, movimentar também isso. Realização pela vara da infância e juventude de busca diária de pretendentes à adoção para todas as crianças e adolescentes, haja vista a mutabilidade do CNA. O que é isso, gente? A gente vai, colocou lá a criança e o adolescente para adoção. Aí, lá, a Vânia que faz esse trabalho, ela joga lá, vai buscar no CNA, não aparece ninguém para aquele perfil. Ou até aparecem três ou quatro, mas, quando você vai ver lá, já adotou, desistiu, etc. E é o que acontece, a gente não pode deixar de olhar de novo, a gente tem que olhar todo dia, a gente tem que fazer a pasta para cada, uma pasta para cada instituição de acolhimento, e dentro dessa pasta, dividida por cada criança e adolescente, ir ali olhar, e todo dia tem que ser rotina de trabalho, olha de novo, e olha de novo, porque foi numa dessas que a Vânia estava lá consultando, e nada, 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 de repente, um dia aparece lá um novo habilitado, e assim aconteceu a adoção de um adolescente. Mas, se ela não estivesse atenta, não estivesse vendo todo dia, a gente não ia reparar que ele estava ali. Então, é preciso repetir e repetir. Ou seja, esse trabalho, gente, é um trabalho interminável. Busca ativa permanente, particularmente com a ajuda dos grupos de apoio à adoção. Então, a gente olhou lá no CNA, não tem ninguém, mas não vamos nos satisfazer com isso. A gente vai fazer busca ativa. Vamos entrar em contato com os grupos de apoio à adoção, que ajudam muito, e aí vamos falar, e vamos tentar buscar alguma, ver se tem alguém que, olha, disse que aceita dois irmãos, mas aqui eu tenho três, será que não aceita três? Ele só aceita até nove anos, mas tem dez anos, será que aceita até dez anos? Enfim, assim a gente vem tentando, a gente tem conseguido sucesso, muitas vezes, daqui a pouco a doutora Silvana vai falar sobre alguns desses casos de sucesso, e a gente tem que unir esforço. Grupo de apoio à adoção, gente, são a sociedade civil nos ajudando nesse trabalho. E se todo mundo se juntar, é lógico que facilita. Então, repito, nós não podemos ter preconceito contra nada. E quando a gente fala em busca ativa, muita gente fala, ah, que isso, aí vai pegar lá um cara qualquer, de qualquer jeito, já joga a criança com ele e tal, mas quem falou isso quando falou em busca ativa? Ah, não, apareceu alguém lá que se interessou, que até fala em uma mudança de perfil, já manda a criança com uma alicuia para a casa dele. Não, claro que não. Essa pessoa vem, essa pessoa vai conversar com a nossa equipe técnica, nós vamos ver se aquilo é possível, se não é, etc., inicia-se um trabalho. Mas, pela busca ativa, nós chegamos a essa pessoa para iniciar um trabalho. Nós não podemos menosprezar, pelo contrário, temos que valorizar essa busca ativa e a ajuda dos grupos de apoio à adoção. E convidar, periodicamente, os já habilitados para realizar visitas aos abrigos com crianças e adolescentes em situação de adoção necessária. É lógico, naquela ótica que eu falei, equipe da Vara, equipe da instituição de acolhimento e como isso vai ser feito. Então, gente, doutora Silvana, só gostaria que a senhora contasse para a gente, sua experiência, alguns casos de mudança de perfil, particularmente, para a gente poder passar o vídeo para o pessoal. Boa tarde. Cumprimento a mesa através do doutor Sérgio e já agradeço a possibilidade de falar sobre a atuação dos grupos de apoio à adoção nesse trabalho de busca ativa. Os grupos hoje já são mais de 140 no Brasil inteiro, são associações sem fins lucrativos, lucrativos, na maioria das vezes formados por pais e mães por adoção. E a gente vem trabalhando há cerca de 22 anos a mudança do perfil, as adoções necessárias. E aqui no Rio de Janeiro, especificamente, a gente já tem visitado, juntamente com as pessoas que estão se habilitando, ainda não os habilitados, alguns abrigos. E nessas visitas a gente verificou uma mudança drástica de perfil. Nós fomos, por exemplo, com uma professora de 30 anos, solteira, que tinha como perfil uma menina branca, até dois anos de idade, e, numa visita ao Orfanato Santa Rita de Cássia, ela viu uma menina de 10 anos de idade, que a gente fazia a busca ativa há quase um ano e meio, porque ela tem uma doença autoimune chamada dermatomiosite juvenil. É algo parecido com o lúpus e pode ser fatal. Então, a criança que não podia levar sol, e que a gente já tinha feito muitas campanhas para conseguir roupas com a UVline, que é uma linha específica para quem não pode levar sol. A gente conseguiu várias doações de protetor solar, a partir de 60 para ela. E ela olhou aquela menina e... Paixão imediata. Eu nunca vi uma mudança de perfil assim. Então, ela foi brincar com a menina, na brincadeira geral, onde ninguém tem direcionamento para ninguém. A gente faz a visita apenas para brincar com as crianças, faz um lanche, pula a corda. E, no dia seguinte, ela foi até a vara pedir para alterar o perfil, para incluir uma criança até 11 anos com doença que não seja tratável. E o que é impressionante, dois anos depois, é que a doença da criança entrou em remissão. Ela não precisa mais de protetor solar até para ficar debaixo da lâmpada. E elas são idênticas. Lamentavelmente, eu não tenho as fotos para mostrar. Mas a Vivi e a mãe, uma aparece demais com a outra. E como é que esse encontro se deu? Se deu através de uma brincadeira de roda, num orfanato aberto à visitação. Nas Olimpíadas, a gente fez vários grupos para levar as crianças abrigadas aos Jogos. Então, a gente conseguiu levar, acho que, 160 crianças de várias comarcas, inclusive de São João de Meritim. A doutora Regina ajudou muito, ajudou a conseguir o ônibus para levar as crianças. E, nesses Jogos, seis crianças encontraram suas famílias. Dois grupos de irmãos. A mais velha tinha 13, a mais nova tinha 4. E duas famílias que encontraram essas crianças, durante os Jogos, se apaixonaram, e hoje já estão com a guarda provisória dos quatro irmãos, mantendo os vínculos fraternos entre todos. E uma outra pessoa que queria adotar uma menina, que encontrou... Eu o levei, nesse dia eu e minha filha, levamos os dois molequinhos de 11 e 9 anos, terríveis, terríveis. Eu me arrependi da hora que eu nasci, porque eu não tenho mais idade para isso. Mas ela estava levando um outro grupo, mas ela se apaixonou pelos dois meninos, já eram destituídos, o que foi uma facilidade muito grande, porque foi a adoção mais rápida que eu já vi na minha vida, eu ainda não fui advogada, foi uma adoção que durou exatos 45 dias, entre a propositura da ação e a sentença com a emissão da certidão de nascimento. Então, esses encontros foram feitos através do olho no olho, da mão na mão, do carinho. O amor surge. Eu lembro que passei por vários amores na minha vida, espero que todos tenham passado também, que a gente não ama quem a gente não olha. A gente não ama quem a gente não consegue perceber algum amor e algum carinho. Então, a constituição da parentalidade, ela também se dá dessa forma. Eu tenho uma filha biológica que eu não me apaixonei por ela na hora que o médico me mostrou. Muito pelo contrário, achei ela horrorosa. Parece que toda criança nasce com cara de joelho. E, quando eu recebi a minha segunda filha, eu também não me apaixonei por ela, achei ela horrorosa. E as duas hoje são duas crianças lindas, que eu amo da mesma forma, que eu cuido da mesma forma, e que, da mesma forma, dão trabalho, dor de cabeça e vontade de jogar a porta fora. Então, eu acho que é isso. Obrigada. E vejam... Vejam que ninguém aqui é ingênuo de achar que não pode haver problemas, percalços no meio desse caminho. É lógico, nós estamos cuidando aqui de casos de sucesso. Essa questão da paixão e tal, isso, às vezes, é complicado. A pessoa, naquele momento ali, ela é levada por um sentimento, não, eu quero, vai ser meu filho e tal, e depois aquilo não se sustenta. Mas isso vai ser visto pela equipe técnica. E também a gente tem que trabalhar com uma relação custo-benefício, gente. Assim, do jeito que está, os números que eu mostrei para vocês não são bons. Ou seja, o que nós estamos fazendo até hoje não está legal. Então, é evidente, é óbvio que precisa mudar, alguma coisa precisa ser feita. Agora, ninguém aqui vai ter a pretensão de dizer, não, mas podem ficar tranquilos, vai ser tudo perfeito, nunca vai ter nenhum problema, nunca vai ter nenhuma pessoa que vai se apaixonar, dizer que quer muito adotar e tal, mas, dali a pouco, duas semanas, três semanas, vai mudar de ideia, e a criança vai ficar decepcionada, ou o adolescente vai ficar decepcionado, chateado com isso. Isso pode acontecer, gente. Isso pode acontecer. Mas aí cabe a nós trabalhar com o máximo cuidado possível. Mas também saber que nós somos humanos, que lidamos com uma matéria imponderável, que é o sentimento. Porque quando a gente fala de adoção, a gente está falando o quê? Do que a doutora Silvana falou, de amor. E aí, como a gente trabalhar medindo, tecnicamente, e delimitando, e contendo o amor e direcionando da forma que a gente quer? Não tem como. Mas não é por isso que a gente vai deixar de trabalhar. O Tiago e a Luciana estão aí? Muito bem. E a Alice, está aí? Então, vem cá, vem cá, gente. Quero que vocês conheçam o Tiago de Paiva Nunes, a Luciana Vilela Overney e a Alice. Então, doutora Raquel, doutora Cláudia, cederam gentilmente lugar? Podem vir. Tiago e a Luciana podem sentar aqui, por favor. Obrigada. 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 Boa tarde a todos. Gente, o Tiago e a Luciana são pais da Alice, e eu queria que eles contassem a história dessa paternidade, dessa maternidade para a gente, por favor. Então, primeiramente, queria agradecer a oportunidade, dizer que ver uma plateia com bastante gente discutindo esse assunto, tão importante, é realmente significativo. E a nossa história é uma história que começa lá com quatro perdas, de várias gestações, inclusive gêmeas. E aí o desgaste físico e psicológico levou a gente a concluir que, para ser mãe, não precisa parir uma criança. Então, a gente decidiu, mediante esse desgaste todo, a optar pela adoção. E aí, em princípio, uma criança de zero a cinco anos, de qualquer sexo, qualquer raça, em qualquer lugar do Brasil, e saudável, sem nenhuma necessidade especial, etc. Esse era o perfil que foi traçado lá no início, antes do processo de habilitação. E aí eu queria ressaltar a dedicação da equipe técnica que promove esses encontros de habilitação, porque os vídeos, as palestras, tudo que foi dito durante o período de habilitação, eram exaustivamente discutidos em casa. Elas dividem o período de habilitação por fases. Então, a primeira fase, eu não lembro exatamente os tópicos, quais são os tópicos, mas todo o encontro que ocorre, sei lá, na última terça-feira do mês, um dia do mês lá, o tópico era abordado durante o encontro lá, e no carro que começava a discussão, que é assim, é assado, e isso foi muito saudável para... A gente não sabia que a gente ia passar por uma prova tão intensa. Isso foi muito interessante, porque, quando a gente esteve diante de um caso concreto, que foi a decisão de adotar a Alice, a nossa base em relação ao adotar, propriamente dito, estava muito bem elaborada. Nós tivemos uma... É aquele aluno de vestibular, que não sabe o que vem pela frente, mas, se ele fez um bom curso, se ele se dedicou, perdeu o final de semana, ele vai acabar passando na prova. Então, foi isso. Quando... E a demora, não há nenhuma criança para o nosso perfil, nenhuma criança para o nosso perfil, eis que, em uma segunda-feira de manhã, eu falei, Luciana, dá um pulo lá fora, pelo amor de Deus, bate lá na porta de alguém. E a gente que é uma criança, só isso, um filho, eu brinquei. E ela estava de folga, foi ao fora. Chegando lá, realmente, não tem criança no perfil de vocês, a gente não pode falar a ordem de vocês na fila, você tem que ir para casa e aguardar um telefonema, um contato, não tem jeito. Mas, nós temos alguns casos aqui, temos dois casos, fora do perfil de vocês. Um caso, três irmãos, oito, seis e quatro anos, se eu não me engano, dois soropositivos. E o juiz não abre mão de adotar os três juntos. Esse era o primeiro caso. E o segundo caso é a Alice. A Alice é uma paciente que, lá, naquela linha, lá na busca ativa, aparecia lá. Criança de nove meses, com uma neuropatia grave, não, minto, criança de nove meses, com microcefalia, e ponto. Essa era a Alice. E aí, diante do cenário, não é nem por ser duas crianças de soropositivos, mas adotar três crianças ao mesmo tempo. A gente se programou para adotar uma criança. Então, essa primeira opção, realmente, já foi, a gente não tinha possibilidade. E a Alice, que a história da Alice é que já tinham tentado busca ativa no Brasil inteiro, já tinha até a possibilidade da Alice ser disponibilizada para adoção internacional, e a gente simplesmente, elas simplesmente não encontraram família nenhuma. E aí, uma vez que vocês são habilitados, a assistente social falou, Juliana, falou, vocês já estão habilitados, vocês não querem ir até o abrigo para, sem pretensão, conhecer a Alice e tal? E aí, entra o lado do coração. Então, eu me conheço, eu conheço a mãe aqui que já está chorando aqui. Luciana, a probabilidade de a gente chegar no abrigo e não gostar dessa criança é remota. Esquece, a história dela já é uma história que fala muito no coração. E o abrigo muito próximo ao fórum, assim, no meio bairro, praticamente. Então, eram três e pouca da tarde, vamos lá. E aí, quando a gente chegou lá no abrigo, rapaz, eu me emociono muito. O pessoal nem esperava que a visita fosse para ela, porque foi o papel da justiça, dizendo que o casal habilitado tinha interesse em conhecer a Alice. A própria equipe lá do abrigo entrou em profunda emoção, porque eles não acreditavam que um dia fosse haver família que pudesse adotar a Alice. Agora só a Alice vai poder falar. Só a Alice vai resolver. Foi isso. Foi aí a cuidadora desceu com a Alice no colo, entregou a Alice no nosso braço, e aí o que acontece? Microcefalia, epilepsia, parasia cerebral. Resumo, eram um pacote de coisas que, naquele momento, não tiveram a mínima importância. Por quê? Eu tenho um filho de 13 anos e no primeiro casamento. Foi dito aqui na mesa que, quando você, quando o teu filho nasce, você realmente não ama no primeiro momento. Você tem uma série de dúvidas e tal, um monte de interrogação na cabeça e tal. E aí, essa discussão nós tivemos. Luciana, nós vamos viver um dia por vez. Quando a gente pegou a Alice, há cinco, quatro meses atrás, quase cinco, a Alice era uma criança estática, que não mexia o pescoço, que não sorria, que engasgava com a própria saliva, inclusive. Então, era um caso extremamente complexo. Hoje, a Alice já consegue mamar sem engasgar. Então, qual o principal foco de hoje? É engasgar menos? Então, nós vamos focar em engasgar menos. A Luciana falou, Tiago, mas como ela vai ser com 10 anos, com 8 anos? Eu falei, Luciana, esquece isso. O Iago, que é meu filho, quando ele nasceu, eu não sabia como ele seria com 13 anos. Entendeu? Então, qual o problema da Alice hoje? A Alice tem prisão de ventre. O que tem que fazer? Tem que ir lá em cima daquele morro, buscar uma planta de... Vamos lá. Para tentar melhorar a prisão de ventre da Alice. Então, é um dia por vez. E essa aventura, que eu chamo de aventura, tem sido maravilhosa. Por quê? Quando ela chegou, ela ficava 100% do tempo com a mão contraída, rígida, o tempo inteiro contraída. Aqui, olha. Isso aqui é uma evolução para um paciente neuropata incrível. E aí tem a ver com o amor, com a dedicação, com o dia a dia, etc. Então, para quem tem alguma dúvida, quem está em cima do muro, é claro que isso envolve o grau de instrução dos pais, a estrutura que os pais têm. Não é qualquer pessoa que pode adotar um paciente de alta complexidade. Eu entendo isso. Mas, para quem está habilitado, que está vendo um cenário de uma oferta grande de crianças, sejam adolescentes ou sejam portadores de necessidades especiais, olhem para esse tema com carinho, porque o retorno é... Não tem palavra para explicar o tamanho desse retorno. Eu já peguei a Luciana duas da manhã, três da manhã, quatro da manhã, sentada na cama, olhando para a Alice. Mas, diversas... E ela já deu flagra no Tiago diversas vezes, olhando para a Alice. Ali, ela está aqui com a gente, é nossa. Os dois apaixonados. Não sei quem ama mais. É difícil. Então, para quem está com alguma dúvida, podem olhar com carinho para esse assunto, porque vale muito a pena. E aí eu não conheci o doutor Sérgio pessoalmente agradecer a iniciativa e se colocar à disposição para o que for preciso, para ajudar, para promover, para o que seja. Alice está aqui com a gente. Agradeço muito pelo presente. E o objetivo agora é multiplicar isso. Contem com a gente. Obrigado. O Sérgio foi lá ver o negócio do vídeo, mas eu queria dizer ao casal que eu estou super encantada com a Alice. Ela está bem. Ela está muito bem. Ela está indo, ela está feliz, a mãozinha está aberta. O potencial dela é imenso. Eu tenho, na Sevige, tido a oportunidade de estudar a primeira infância. Estou encantada com a primeira infância, porque é o mundo. Entre zero e seis anos, tudo acontece. Tudo acontece. E aprendi com o marco legal da primeira infância, e estudando essa valorização da primeira infância, que se o investimento acontecer nessa época da vida, a gente pode, o cérebro, a emoção, ela é capaz de se regenerar, e a resiliência humana é alguma coisa fantástica. A capacidade de o ser humano é superar dificuldades, ela é inestimável, ela é ilimitada. É só investindo para a gente ver quanto aquela pessoa vai ser capaz de superar todas as suas condições. Então, eu queria dizer que, muito legal, e com certeza, o Dr. Sérgio deve estar tentando superar, e Sérgio, sentei aqui, olha aqui a minha ousadia, a minha ousadia, é dizer que o depoimento de vocês é muito legal, eu gostei muito de ouvir. Vai lá. Mas olha só, quanto ao Tiago, a Luciana, a gente, é uma história emocionante, e é uma história que decorre hoje de quê? De movimento. Houve um movimento, ninguém esqueceu da Alice, e a Alice está aí, hoje está ótima. E isso que o Tiago falou, da questão da mão, do movimento, desses pequenos, grandes avanços, pequenos, gigantescos avanços, isso aí a gente vê muito na vara da infância. A gente vê a criança quando ingressa no acolhimento, muitas vezes, problema de saúde, ou simplesmente maltratada, etc. E é depois que essa criança vai para uma família, e ela tem um acompanhamento, aquela vitamina A de amor, essa vitamina A poderosíssima, e acompanhamento, etc., etc., e a gente vai fazer depois, finalmente, a audiência para a sentença de adoção, a mudança é olhos vistos. A mudança, sim, a gente vê uma evolução gigantesca da criança, que é o que está acontecendo com a Alice. O nosso perfil eram crianças de 0 a 5 anos, de qualquer raça, de qualquer sexo, em qualquer lugar do Brasil, grupo de irmãos, a gente deu a possibilidade de adotar irmãos e tal. O que teria fora do meu perfil? O que eu iria mudar o perfil, né? Adolescentes ou crianças com necessidades especiais. E foi assim que a gente, conversando, chegou na Alice. As crianças e adolescentes que ficam, então, nas instituições de acolhimento, aguardando por muito mais tempo uma adoção, estão num grupo que nós chamamos de tais adoções necessárias. Nós temos um desafio muito grande, que é reunir duas filas, duas filas que, às vezes, não se encontram. Pretendentes que querem um perfil de filhos por adoção e querem adotar, mas eles dão um perfil, e crianças que estão fora desse perfil desses pretendentes. São crianças mais velhas, adolescentes, grupos de irmãos, crianças e adolescentes com problemas de saúde, adoção interracial. Quando a gente chegou lá no abrigo, que a cuidadora, que veio com a Alice no braço, deu no nosso colo, a gente não teve dúvida que era ela. É importante fazer voltar os olhos de toda a sociedade para as crianças reais e mostrar, então, que esse ideal de amor é possível e é possível hoje. Que as pessoas abram o seu coração, abram os seus olhos para essas novas perspectivas de relações afetivas. O amor independe de qualquer característica pessoal da criança ou do adolescente. Como nós somos da saúde, a Alice tem o diagnóstico de microcefalia, paralisia cerebral, epilepsia. Então, a gente não tinha dúvida da complexidade do caso da Alice. Isso foi importantíssimo. E a decisão foi o seguinte, o quanto o casal, com a estrutura que a gente tem, com a instrução que a gente tem, o quanto a gente pode contribuir para a qualidade de vida dela. Aí foi uma coisa, a gente precisava muito de um filho mas a necessidade da Alice sobrepõe a qualquer outra coisa. Eu acho que a decisão foi essa, de ajudar alguém no que ela precisa. Foi isso. A parte afetiva foi instantânea, o amor foi instantâneo. É preciso que se dê a oportunidade de as pessoas que querem adotar, que são habilitadas para adoção, que elas saibam que essas crianças e adolescentes existem. Para que, eventualmente, e aí, sem nenhum processo de imposição, isso tem que ser absolutamente natural, elas se sintam, então, com a necessidade afetiva de mudar de perfil e adotar aquela criança ou adolescente desse grupo das adoções necessárias. É um trabalho, assim, muito delicado, muito complexo, mas que tem sido feito no Rio de Janeiro de forma muito exitosa pelos profissionais que trabalham na área, que, ao curso das últimas décadas, têm se tornado grandes especialistas nessa especificidade dessa jurisdição que é tão especial, tão diferente, tão sensível que é a jurisdição da infância e da juventude. Os juízes têm essa preocupação porque o problema está nas mãos dos juízes, eles têm resolvido isso de forma bastante firme, buscado apoio da sociedade. O ideal de todos é amor, é amar, é ser amado, é haver essa troca. E isso já existe. Nós já temos essas crianças e adolescentes precisando muito desse amor, desse carinho e essas pessoas podendo dar a elas o amor e o carinho que elas necessitam e que virá em dobro para essas pessoas. O amor, o carinho é base de qualquer tratamento. Não adianta. Se não tiver carinho... Né, filha? Dá um sorriso que eu tive e que você sorriu, ó. Ô, papai! Um sorriso desse, meu amigo, de um dia já... É, já tudo, né? Tudo de bom. Então vejam que a filha atendeu o pedido do pai, né? Ele pediu para dar um sorriso, ela sorriu. Foi mais emocionante quando eu disse antes que a filha atendeu o pedido do pai ou ver isso agora. Então é disso que a gente está falando, gente, em movimento. Então, eu agradeço a presença de todos, a mensagem para todos nós que trabalhamos com isso é vamos trabalhar ainda mais. E, de surpresa, pego a minha querida amiga desembargadora Sueli Lopes Magalhães, que é a madrinha do projeto Apadreamento, e peço para ela encerrar o nosso encontro. Eu vou encerrar com muito prazer, porque, mais uma vez, tomados pela emoção, nós vemos o trabalho desse grandioso juiz, grandioso ser humano, que teve a coragem de sair daquele sedentarismo que nós, juízes, infelizmente, temos que examinar papéis, processos, temos também que ouvir pessoas, mas é tudo muito parado, porque nós temos que usar o nosso cérebro para analisar, para avaliar tudo, mas o serve outro juiz, eu vejo aqui o empenho maravilhoso da Raquel, nossa, como foi bom se conhecer, Raquel, então, e eu ouvi relatos magníficos da minha colega Ana Maria, da nossa querida deputada, das pessoas envolvidas com a causa do menor, Sérgio, você vai acabar sendo ultrapassado, eu estou avisando que você está correndo riscos, porque são tantas pessoas querendo o bem, são tantas pessoas doando o seu amor, doando o seu próprio coração, com esse casal magnífico, essas pessoas que atenderam um apelo divino, divino, eu tenho certeza que esse encontro estava marcado nas estrelas, e ainda veio aqui para nos dizer isso, para dizer, de repente, para um público muito maior, eu estou muito gratificada de ter vindo aqui, de ter visto tudo isso, de ter dado o maior crédito que eu, quando eu conheci o Sérgio e eu ouvi sobre o projeto de apadrinhamento, eu falei, esse rapaz é um monstro, como é que ele pensa, como é que ele pensa o tempo todo com a emoção, e aí investi de cabeça, porque eu sabia que ele seria um vitorioso e muito mais que isso, nós seríamos vitoriosos, nós saímos, Raquel, como você bem disse, dessa nossa dor, porque a gente assiste coisas tristíssimas, por exemplo, o meu fim, o que eu vejo mais, o que mais me entristece é que eu vejo o menor desamparado cometendo delitos, eu estou numa câmara criminal, eu tenho que frequentemente analisar processos pesadíssimos, envolvendo menores que não foram abrigados até, que não foram amados por seus pais, que não tiveram oportunidade, de repente, de terem suas famílias até modificadas e nem tiveram esse acesso de amor que essas crianças estão tendo sob a batuta do Sérgio e de tantos outros colegas, da Raquel e de tantos outros colegas. Então, quando eu vejo e sinto essa dor e eu não posso exprimi-la, eu tenho que dizer, no papel, o destino que vai ser dado para essas crianças e são destinos muito tristes. E quando eu engajei com o Sérgio no apadrinhamento e na reforma dos espaços, dos abrigos, eu vi também como era importante dar dignidade para aquelas crianças e como ele se empenhou nisso e como todas as pessoas se empenharam nisso. Lancei o projeto no Tribunal de Justiça, quantos colegas ajudaram financeiramente para que nós pudéssemos fazer isso e foi feito. É isso que o Sérgio representa, ele representa a concretização, ele representa aquilo maior que nós temos, que é sair da sua cadeira e vai trabalhar, vai trabalhar, porque essa é a nossa finalidade. Nós não ganhamos só para ver processos nem fazermos audiência, nós temos que interagir com essa sociedade, essa sociedade somos nós e essas pessoas todas que estão sofrendo são todas interligadas a nós, nós somos todos irmãos, nós somos todos um. E é partindo disso que eu quero aqui muito emocionada dizer, Sérgio, muito obrigada. Você trazer esse povo todo que pode até não ser um tão grande número, mas eu sei que vai aumentar muito, vai aumentar muito. E eu acho que nas estrelas, aí que o nosso criador, vendo tudo isso, vai coroar de sucesso. Então, eu quero me despedir de vocês agradecendo essas presenças preciosas, agradecer em especial hoje a esse casal maravilhoso e a nossa querida Aline, Alice, que escolheu os pais, escolheu os pais, e pelo Sérgio, pela equipe técnica que propiciou esse encontro e a toda essa mesa maravilhosa que trabalha por essa causa grandiosa. Eu quero agradecer a todos, muito emocionada, e dizer o seguinte, por favor, não parem, não desanimem, é o que o Sérgio falou, nós vamos ter muitos problemas, nada vai ser tão fácil, também não vai ser tão difícil, só basta perseverar. E é nessa perseverança que nós ganhamos terrenos, e é nessa perseverança que essas bênçãos todas descem sobre nós, possibilitando dar amor, receber amor e tornar o mundo muito melhor. Muito obrigada. Gente, só um segundo, por favor. É que nós temos aqui um adolescente da unidade de inserção de Bangu, só agora que me avisaram, que ele fez uma redação sobre esse tema, e eu queria chamá-lo aqui para ler. Ou ele vem ler, ou ele me dá essa redação para eu ler. Desculpe. Ele vai ler, vai ler aqui na minha cadeira. Pode deixar, a gente vai fingir que não está ouvindo. Fica tranquilo. Moisés Félix da Silva, que ganhou um concurso de redação da Defensoria Pública, e aí não foi essa, foi uma outra, e aí ele fez uma redação para esse nosso evento, que estava marcado por uma outra data, seria lá na Lerja, mas esses problemas na Lerja não foram feitos, e aí desmarcou, e hoje aqui tomado pela emoção, a gente até pede desculpas a ele, mas, por favor, Moisés, lê a sua redação para a gente. No meus 25 anos, eu sou um fuzilheiro naval da Maria no Brasil. Eu nasci em 2003, meus pais não eram muito certos, fumavam, e tive uma vida muito complicada. Teve um dia que os policiais me pegaram dos meus pais. Eu tive que passar pelo abrigo e pela família colhedora. E eu estou estudando para ser alguém na vida. Eu estou triste porque estou longe dos meus pais. Voltando para os meus 25 anos, com o meu salário, eu vou comprar uma casa e um carro e também eu vou sustentar minha família. E ter uma vida ótima pela frente, vou ser exemplo de transformação de vida. O abrigo não é o fim do mundo e vou dar exemplo a todos os meninos do abrigo para que não desista de ser alguém na vida. Esse é o meu exemplo. Eu vou dizer para os meus irmãos que nunca desiste de ser alguém na vida. Eu te amo, minha família é linda. Então, esse é o Moisés de 13 anos e o Moisés é muito mais do que essa redação bonita. O Moisés também é um cara muito bacana para a gente conhecer. E, repito, vamos trabalhar. Não é isso? Moisés, muito obrigado. Então, você encerra aí para a gente. Moisés, encerra a sessão solenemente aí, por favor. Agradeço a presença de todos e está encerrada a sessão. Aplausos Aplausos Obrigada.